Fala galera do canal do Patife, eu sou o Stereo Online e mano, se liga, hoje o vídeo tá sinistro Se você duvidava que o Stereo pilotava, hoje vai acabar essa dúvida, malandro Que tamo de New Beetle, de rally, do Turner Vost, lá do Top Gear, né E... mano, vou fazer um rallyção aqui de volante pra vocês Eu tô no controlinho agora, mas... é... chegando no evento ali Eu vou de volante e a gente vai botar o volante pra trabalhar, malandro Vai ser sinistro e... mano, vai ser um dos melhores vídeos que você já assistiu, adrenalina sinistra Porque eventos cross-country, que é a grande novidade desse Force Horizon, é... do 1 pro 2 O que mudou foi essa parada, essa liberdade de você correr no mato, fazer um rallyzão Então, mano, se liga que hoje o vídeo tá sinistro, velho É... eu vou cortar, vou montar o volante aqui, tamo junto, valeu E vamo que vamo, rapaziada Montelino, Moderni, Rally, Cross-Country, primeiro evento de 4 eventos Galera, se vocês curtirem bastante esse vídeo, eu peço pro Patife deixar eu trazer mais Eu vou fazer uma corrida só pra ser um teste E aí vocês deixam nos comentários, deixam no like Porque o bagulho é sinistro Vambora, uma, duas, terceira marcha, vem que vem, mano Carrinho, marcha curta Vambora, oitava colocação, a gente largou em oitavo Vamo pegar os caras, esse carro não tem muita reta Mas compensa nas curvas, rapaziada Ó, meio do mato Vem que vem, tirando uma fina do Subaru WRX Vem que vem, filhão Deixa comigo E o volante fazendo pressão Ó, fiestinha, malandro Faz a curva, filhão Segura Ó, de oitavo pra primeiro Só na primeira curva, rapaziada Agora segura Vira Mano, é sinistro, rapaziada É sinistro Aqui, a parada é louca, mano Eu deixei a câmera do volante um pouco maior Pra vocês verem o trabalho, ó Tipo entrando aqui Viado, segura Bate bom Que isso, pilota porra nenhuma Agora vem no drift, hein Galera falou que o estéreo não faz drift Então segura aqui, ó Ó, segundo dia pra chofer de mão Aí, é drift assim que vocês querem Ah, fica pra trás aí, seus otários Vai segurando, malandro Aqui é estéreo online, não é bagunça, não Vem que vem, não fode, porra Aí Segura o garoto Dentro do hangar aqui Agora atenção aqui Porque aqui é tipo duna, mano Aqui é salto Segura pra fazer um traçado maneiro E aqui, tipo assim Você tem que pegar só os checkpoints É tipo GTA Pegar o checkpoint Não tem, tipo, traçado Não tem caminho, tá ligado? Você tem que pegar o checkpoint Opa Quarta Segura Vem que vem Quinta Mano, o trabalho de pé e de braço aqui é sinistro Muito mais foda Do que os vídeos de Forza 6, tá? Porque lá Você tem que tomar cuidado pra, tipo assim Não sair da pista e tal Aqui não Aqui, mano É, vira e volta aí, ó Ó Ai, meu Deus Segura, filhão Mano, é sinistro É sinistro, rapaziada Agora ela tá aqui, ó Asfaltinho é tranquilo Mano É Vamos correr mais uma? Foda-se Vai O Patife deixa, mano Vai, galera Vamos correr mais uma, então É Eu vou fazer aquele corte maneiro, rapidão E quando voltar Já volta na corrida, hein Um, dois, três E fui Galera, vambora Voltamos aqui Agora a corrida de trilha, tá? Ó, vem que vem Eu escolhi esse aqui pra ser um pouquinho diferente do outro Porque o outro é meio, tipo, abertão Esse aqui é aberto e tem uma trilhazinha também pra seguir, tá? Então vai ter partes que é circuito, que nem essa parte que a gente tá Vai ter uma parte aberta e uma parte de trilha Então, assim, é... Que nem eu falei pra vocês Esse vídeo é um vídeo teste pra ver se vocês gostam Se eu for trazer um Forza Horizon aqui Vai ser apenas ralisão Desse jeito emocionante Ah, mano Pagando de Patife aqui Pagivando nos caras, mano Que é isso Vambora Então, como eu tava falando pra vocês Eu vou trazer só esse conteúdo Mais de trilha e tal Que eu acho que é o mais legal do Forza Horizon Porque, assim, correr com o carro em pista mesmo Eu prefiro fazer no Forza 6 O Krapik é muito melhor Os carros são muito mais sinistros E acho que, tipo assim, a dificuldade é um pouco maior Aqui, o legal daqui A dificuldade grande do Horizon É mesmo Essa parte aqui do ralinho Mas mesmo assim, ó Ó como tá tranquilo, menino Ó como tá tranquilo Vem que vem E joga Mano, reparem nos pedais também, tá? Vem aqui em sana Joga Cuida, Stere Ó No controle Só no controle Segura Aí Opa Hum Cuidado Ai, caramba É foda decorar todas Todas as pistas, tá ligado? Mas é isso aí, velho Mano, se você curtir esse estilo Se você, porra Gostou Sentiu a adrenalina bater, mano Deixa o like aí É... Vamos com força pra mostrar pro Patife Que esse conteúdo nosso aqui Arrebenta também Demorou? Opa Caramba, eu falo em Patife Eu fico ruim automaticamente Véio, tamo junto Já já tô tomando NC também Aqui Aí, segura Mano, o trabalho assim Só pra finalizar Véio, o trabalho de volante É... Desse cross country Tanto Forza Horizon Como Dirt Rally É... Mano Assim É um trabalho Que você tem que desenvolver Tá ligado? É muito mais difícil Do que Jogar normal Tá? Galera, tamo junto Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Deixa o like aí pra representar É... E é nóis, velho Forza Horizon 2 pra vocês Tamo junto Valeu Falou Olha aí o Vitor, mano É nóis É nóis